Não, aí eu vou ver isso, né? Eu já avisei a Debbie. Oi, mana. Ah, lá vem. Que isso? O teu irmão tá te dando oi? É. Irmão nada. Isso aí até adotado é. Ah, e tu que deve ter sido achado numa lata de lixo. E aí, Erickson, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Na verdade, eu vim aqui ver com a mana. Aí, ó, quando sai do quarto, da frente, de dentro do computador, é pra me pedir alguma coisa. Vai, Erickson, fala o que que tu quer. Sabe o que que é? É que eu tô precisando de dinheiro. Ah, não. De novo isso, Erickson. Eu tenho cara de banco, dinheiro. Eu tenho cara de banco, é isso? Tá sempre me pedindo dinheiro pra gastar nesse jogo dele aí. Não, mana. Não é pra gastar em jogo. Não, não. Ó. É o investimento no jogo. Ah, não. Nem vem. Eu não vou te dar dinheiro de novo pra te ficar torrando nessas tuas coisas aí. E outra. Tu já me pegou dinheiro semana passada, falou que ia me pagar na cesta e nada. Mas eu vou pagar na cesta. Eu só não falei qual cesta. Né? Ah, Erickson me respeita. Ô, Gé. De repente empresta pra ele só mais dessa vez. É, mana. Faz a mão aí. Não precisa ser dinheiro. Empresta o teu cartão de crédito, então. Ó, amor. Empresta o teu cartão aí, então. Eu te pago na quinta. Tudo junto. Quero só ver, hein? Como é que tu vai me pagar? Porque não trabalha, vive dentro do quarto, trancada dentro do computador. Ó. Ó. Eu só não falei qual quinta, hein? Olha aí, ó. Vê se pode. Sempre foi assim. Caloteiro. É, aí eu já vou concordar contigo. Deu pra ver aí que ele é caloteiro. Mal caráter. Oi? Tu tá falando mal do meu irmão? Só eu posso fazer isso, entendeu? Só eu. Ah, me respeita. Só o que me falta agora. Fica falando mal. Mano, vem cá. Eu tenho outro cartão com mais limite pra te dar. Vem cá, meu amor. Oi, gente. Eu de novo aqui. Tudo bem? Curtiu o vídeo de hoje? Ah, sério? Então comenta aqui embaixo. E claro, compartilha. E marca também o teu irmão, tua irmã. Ou quem tu considera irmão. Ou algum irmão que tu sabe que eles são assim. Que se identificam. Porque é assim, né? Irmão é tudo assim. Jéssica, fatura do cartão chegou lá. Mano, meu Deus. Vou te pegar. Olha o que ele gastou no jogo dele.